Roca no Mundo veio conhecer uma autêntica Vila Maasai aqui no interior da Tanzânia. Nós vamos ficar aqui três dias para conhecer os seus costumes, suas tradições, sua cultura e como eles vivem atualmente. E a nossa aventura começou na maior cidade da Tanzânia, Dar Es Salam, onde nós pegamos um ônibus até o interior do país, na cidade de Randene. Essa viagem demorou cerca de 5 horas e custou aproximadamente 5 dólares por pessoa. De Randene ainda teríamos aproximadamente uma hora de tuk-tuk até a vila onde mora o Simon, um Maasai que nos foi apresentado pela nossa amiga em comum Camila do casal Vanderlust e que acabou se tornando nosso amigo também. A gente está aqui no tuk-tuk, indo para a vila do Simon. E a gente está no tuk-tuk já faz uns 40 minutos, é bem longe, mas é muito legal porque a gente está se sentindo fazendo um safari. E está indo tudo bem, a gente está adorando conversar com o Simon. E você sabe quem são os Maasai? Os Maasai são um grupo étnico africano de seminômades que vivem em parte do Quênia e no norte da Tanzânia. Eles representam uma das tribos africanas mais conhecidas internacionalmente. O idioma que falam é o Maa, pouco conhecido e disseminado, mas atualmente muitos aprendem Suahili e até inglês em algumas vilas que recebem turistas. Há uma grande população do povo Maasai, porém estão espalhados em diversas áreas do Quênia e da Tanzânia, o que dificulta saber ao certo e com precisão quantos Maasais existem hoje. Mas estimativas apontam uma população atual próxima a 1 milhão de indivíduos. Na pequena vila, o Simon mora com sua família, mãe, irmãos, primos, dois filhos e muitos sobrinhos. Antigamente era comum para os homens da tribo, Maasai, terem mais de uma esposa. O pai do Simon, por exemplo, possui três e reveza às vezes com quem vai passar alguns dias. Porém, com o passar dos anos, isso tem mudado. O Simon se casou apenas uma vez e nos disse que a grande questão é que manter mais de uma família tem se tornado cada vez mais difícil. Sem contar que, para casar, é necessário pagar um valor referente a 14 vacas para a família da noiva. Não existe eletricidade nem água encanada na vila. Por esse motivo, é necessário coletar a água para consumo, cozinhar e higiene pessoal em uma lagoa próxima e nós fomos acompanhar e ajudar nessa tarefa. E no caminho, até uma tartaruga acabou virando o assunto da vez. O Simon nos explicou que a água dessa lagoa era boa para o consumo e que todos já estavam bastante acostumados com o seu consumo habitual. Simon, você beijou essa água, certo? Sim. Você beijou assim, ou você... ou você... ou você cozinhar a água? Não, você beijou. Sim. Para você, é ok. Sim. Essa é a nossa vida. Sim. Você está acostumado, certo? Sim. 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 O Simon e um de seus irmãos eram os únicos que falavam inglês na vila. Simon aprendeu o idioma em suas idas frequentes a Zanzibar. Muitos maçais vão à ilha para trabalharem e venderem artesanato produzido em suas vilas. e com um contato próximo com turistas, aos poucos vão aprendendo e praticando o idioma. A classe social de um maçai é determinada pelo número de vacas e cabras pertencentes à família. E durante a noite, as vacas são conduzidas ao centro da vila, onde ficam dentro de um boma. Uma estrutura feita de galhos com espinhos que tem a função de proteger a criação dos animais selvagens predadores. Essa é uma parte bem interessante. Aqui a gente está vendo esse buraco na terra, de onde eles pegam o material para as casas. Então, misturam aqui a água para fazer a lama, que eles vão misturando aqui. E daqui tem essa parte acumulada, um montão de lama. e daqui vai direto para preencher esse espaço entre as madeiras. Então, essa é a primeira parte da construção, feito de madeira e lama. Aqui, o teto antigo também era feito de lama, mas agora eles estão usando já essas telhas. que são mais resistentes na época das chuvas. O Simon estava me dizendo que esse tipo de teto tem uma vantagem e desvantagem. A vantagem é que quando a cabana é nesse estilo, é possível cozinhar dentro dela, porque a fumaça é expelida, sendo aos poucos filtradas ela vai embora. Então, aqui você pode cozinhar aqui dentro. A desvantagem aqui é que com esse tipo de telha não. Então, eles cozinham fora. Mas, essa cabana tem a desvantagem na época das chuvas. A água infiltra pela lama e vai pingando dentro. E aqui, obviamente não. Então, a água é mais impermeável. Mas, depois de feito esse preenchimento, aí eles vêm para um segundo momento, uma segunda etapa, que é justamente o que essa cabana aqui já está. Essa aqui, é como a gente pode observar, tem essa mistura da lama. Aqui eles fazem uma espécie de argamassa, misturam um pouquinho de cimento e areia. Mas, com um pouco de lama também. Então, fica uma argamassa, lama, areia, cimento. E aí, fica esse acabamento. Então, fica mais resistente, claro. Muito mais forte. E aqui, já esse estilo novo. Para essa cabana aqui, por exemplo, eles tiraram a lama daqui, dá para perceber. Então, é assim que os maçais vão, digamos assim, misturando suas traduções antigas. Com técnicas mais avançadas, mais modernas. Então, eles não perdem totalmente a identidade, mas, aos poucos, eles vão agregando novas técnicas. Então, aqui, essa curiosidade sobre a tribo do Simon. As crianças maçais são um show à parte. Sempre muito simpáticas, brincalhonas e sorridentes. Mas, é muito difícil quem não se encante com todo esse charme. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Um dos momentos mais gostosos eram as conversas à beira da fogueira, que fazíamos todas as noites. Bebíamos chá com leite e contávamos histórias e informações sobre nossas origens e culturas. Era sempre uma troca muito rica e intensa e que ficará guardada com muito carinho em nossas memórias. No dia seguinte, Simon nos levou para um passeio pela região da vila dele. Ele nos explicou que o trabalho de pastoreio do gado é de responsabilidade dos jovens adolescentes da família. E é uma tarefa muito importante e de grande responsabilidade. Os jovens saem ainda de madrugada para levar o gado para pastar e só retornam no final da tarde. Música Não há ruas ou estradas na área. As vilas Maasai, que geralmente abrigam núcleos familiares, são unidas por caminhos picadas entre a savana da região. Música Também passamos pela casa de uma Maasai que comprou uma pequena placa solar e se tornou o único ponte para carregar celulares da área. Além de possuir a única TV por ali também. Música Simon nos mostrou também a escola para as crianças Maasai da área e um pequeno posto de saúde que atende os moradores. Iniciativas inclusivas e de extrema importância do governo para o povo Maasai que mora afastado das cidades. Música Hora de um belo almoço preparado com muito carinho e amor pela mãe do Simon, embaixo de uma sombra frondosa. Música Sempre sentimos muito apreço e gratidão por eles permitirem a nós poder compartilhar tais momentos com todos ali. A vila do Simon não é das que costumam receber turistas como muitas que existem na Tanzânia e Quênia. Mas, ocasionalmente, quando há interesse de viajantes que estejam no país e que tenham contato com ele, havendo a disponibilidade, ele e sua família recebem excepcionalmente bem os visitantes. Música Em um dos momentos mais marcantes de nossa visita, Simon aproveitou nossa tatuagem de mapa mundi que temos no braço para explicar para sua mãe e irmã de onde nós éramos e também uma noção geral de todo o mundo e que haviam enormes oceanos separando continentes. Foi muito emocionante, pois depois ele nos explicou que elas nunca tinham visto o mapa do mundo e que não faziam ideia das distâncias entre países e continentes. Música São esses os artesanatos que a família do Simon faz para ele vender em Zanzibar. Nos sentimos muito privilegiados e agradecidos ao ganharmos de presente uma pulseira cada um feita ali naquele momento. Música 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 Música